Vamos agora ao quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. Está no ar Direito Agrário. Quem aí nunca perdeu noites de sono por causa de intempéries durante a safra, seja ela de grãos ou mesmo de carne? A situação pessoal é ainda pior quando você fez um crédito agrícola e não sabe se vai ter uma boa produção para pagar o banco. E para não ficar à merce da própria sorte, o advogado e especialista em leis agrárias, Pedro Putini Mendes, traz agora informações jurídicas que podem te ajudar a amenizar possíveis problemas relacionados ao seguro rural, por exemplo. Vamos conferir? Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Mauro e todos que acompanham o nosso quadro Direito Agrário, trazendo algumas dicas e conselhos e orientações jurídicas para evitar problemas relacionados à legislação no dia a dia do produtor. Por isso o tema de hoje não seria diferente. Vamos dar alguns conselhos também sobre a questão das dificuldades climáticas que o produtor enfrenta, principalmente aquele produtor que se utiliza de crédito rural, seja de linhas financiadas por políticas públicas, como os planos safra e dentre outros planos, como também aqueles financiados por entidades privadas, sujeitas aos contratos, ao manual do crédito, enfim. Como deve o produtor rural proceder para aquele que não vai conseguir pagar o custeio dessas suas lavouras? Bom, então o primeiro conselho que nós damos é o seguinte, que os cuidados neste tipo de situação começam antes mesmo da colheita, já que é importante que o produtor produza uma série de provas para ele conseguir obter a cobertura do seu seguro, se eventualmente for contratado algum seguro, para que ele possa pleitear essa prorrogação do financiamento através de regras do próprio crédito rural. Bom, e o produtor, como que ele deve agir se ele tem um seguro contratado, nesse caso que o produtor tenha um seguro? Nessa situação, tão logo aconteça uma estiagem ou uma enchente, o produtor deve acionar a sua seguradora e comunicar que houve um sinistro e normalmente a seguradora tem um prazo de 15 dias úteis para enviar os seus peritos que vão fazer o laudo para constatar toda essa situação. E nos casos extremos, onde o produtor percebe que há uma chance de salvar parte da sua lavoura e não pode esperar esses 15 dias úteis para a realização do laudo, é possível que ele faça todo tipo de prova que se admita para poder se utilizar nessas situações, como os laudos particulares, as atas notariais que são feitas em cartórios, testemunhas, fotografias e todo tipo de documento possível para evitar esse problema futuramente, quando for exigir a cobertura desse seguro. E tudo que possa demonstrar os danos causados e a quantificação desses danos, acima de tudo. Bom, e o produtor que não tem a lavoura segurada? O que deve fazer esse produtor? Esse produtor que não tem a lavoura segurada, se não tem nenhuma norma, nenhuma resolução, nenhuma lei editada para esse tipo de renegociação, porque normalmente também saem algumas leis que permitem, mas para esse produtor que não tem, não está dentro de nenhuma dessa situação, sempre é possível preitear a prorrogação, sempre é possível pedir essa prorrogação pelas regras do manual do crédito. E para isso é fundamental que o produtor também procure produzir essas provas e junto aos municípios de onde ele possui a sua propriedade rural, as suas propriedades rurais, solicitar os decretos de emergência, que a gente chama, e nesses decretos de emergência, onde a prefeitura emite essa comprovação de que houve essa catástrofe, esse problema climático, o produtor vai poder se utilizar desse decreto para ir no banco solicitar a prorrogação de suas dívidas em função dessa frustração de safra, seja por estiagem, seja por enchente, preferencialmente antes do vencimento desses contratos. Bom, e por fim, estas são as mesmas medidas que o produtor deve tomar junto aos seus fornecedores particulares? Não estamos falando mais de bancos, então. Não, não são as mesmas medidas, porque quando a gente fala de crédito, nós estamos falando principalmente de manual de crédito rural. E manual de crédito rural só vale para instituições financeiras, quando se obtém crédito rural oficial. Os fornecedores particulares, não há uma regra específica que obrigue. Então, tudo vai da negociação, tudo vai do contrato. Então, negociar é sempre a melhor saída, negociar de maneira individualizada com essas empresas, sempre buscando a possibilidade de pagamento que o seu fluxo de caixa admita. Então, essas eram as recomendações que nós trazemos para evitar esse tipo de problema. Continua acompanhando o nosso quadro e até a próxima. Grande Pedro Mendes, sempre trazendo informações relevantes para o agropecuarista brasileiro.